Fiz esta quarta-feira 78 anos que os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre Nagasaki. O aniversário foi assinalado com uma cerimónia na cidade japonesa. O som do sino marcou o minuto exato em que a bomba caiu sobre Nagasaki. Mais de 70 mil pessoas morreram. O primeiro-ministro do Japão realçou a distância cada vez maior a que o mundo se encontra do desarmamento nuclear. Os Estados Unidos lançaram duas bombas atómicas sobre o Japão em 1945. Agora aliados, Tóquio está sob o guarda-chuva de Washington, numa altura em que as ameaças nucleares da China, Coreia do Norte e Rússia se intensificam. Tóquio está sob o lugar.